Ainda teve quem me perguntou se eu tava fingindo que tava bêbado. Foi não, né? Não ia não fingir não. É porque assim, como eu gravo tanto, eu sou... Agora você vê como eu nasci pra isso. Porque até bêbado eu consigo gravar perfeitamente. É. Entendeu? Você vê a conexão com a galera, né? De querer mostrar. Mas eu não vou mentir. Mas é óbvio que, tipo assim, eu tava mega embriagado, mas aí eu deixava, ficava mais engraçado e ficava, né? Mas que eu tava bêbado, sério, eu passei o dia todo aqui vegetando. Deus me livre. Gente, mas eu vou mentir. E isso eles podem ter visto, achado que você tava realmente tapeando na hora de você beber. Mas quando você chegou na cama, que eu vi a quantidade de vômito... Não, eu tava... E outra, você ficou mal mesmo, velho. A gente foi dormir seis horas de amanhã. Você tá fazendo mal. Mais nunca. O que eu percebi na questão da cachaça? Enquanto você tá lá na roda, é massa. Parece que ela fica só a risada. Quando você para de beber e você vai deitar... E que você se levanta. Aí, meu amigo, aí já era. Aí a parte que você fica se perguntando, meu Deus, por que eu vou fazer isso com a minha vida?